Olá amigos, bem-vindo às planilhas Turing Admin. Hoje eu vou dar uma dica bem legal para você que quer iniciar o computador já abrindo automaticamente uma agenda de recados, anotações, lembretes, diários que você vai lançar, vai dar ok aqui nos assuntos resolvidos. Você vai poder filtrar depois por data, por dia, por nomes, por aqueles que estão ok, aqueles que não estão ok. E eu vou ensinar como você colocar esse arquivo para ele ficar automaticamente quando você inicia o computador. Depois essa planilha aí, se você quiser adquirir, entre em contato com a gente. Mas você pode fazer qualquer arquivo, pode ser uma planilha que você quer que abre ela, pode ser uma planilha que você já tem pronta aí, pode ser um arquivo doc, um arquivo do Word também, né, que você tem algum recado. Então, para abrir alguma coisa automaticamente, eu vou te ensinar agora. Peço que você ainda que não é inscrito, se inscreva aí no canal, compartilhe nossos links com os amigos, tá? Que você vai estar me ajudando e vai estar ajudando pessoas que precisam planilhas. Temos 300 planilhas diferentes, vídeos aí no nosso canal, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fechar o arquivo, tá? Aqui está a tela do meu computador, está bem cheia. Aqui, essa aqui, onde está escrito agenda eletrônica, é a agenda que eu estou usando. Para você fazer, colocar ela para iniciar com o Windows, é só você clicar no arquivo, propriedades, clicar no arquivo, enviar para, e aqui você vai criar um atalho. Tá? Aí, com esse atalho aqui, é que nós vamos colocar no lugar certo, tá bom? Então, eu criei, eu tenho agenda e tenho um atalho para essa agenda. Aí, esse atalho aqui, eu tenho que colocar em uma pasta do Windows, para inicializar dentro do Windows. Onde que eu vou achar essa pasta? Ela vai estar aqui, ó. Você vai clicar no símbolo do Windows aqui embaixo. Você vai colocar aqui todos os programas. Deixa eu colocar aqui todos os programas. Ele vai aparecer os programas e as pastas do inicializar do computador. Você vai descer aqui, vai ter uma pasta chamada inicializar, ou, aqui embaixo tem startup. Eu vou ter que colocar aquele arquivo aqui dentro. Tá? Se eu der um Ctrl X, e vim aqui, ó. De novo. No meu aqui está startup. Então, eu clico aqui. Eu dou um Ctrl V. Não deu. Então, eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu dar o Ctrl X, eu vou arrastar. Deu seguro o arquivo aqui, eu vou arrastar ele para dentro da pasta. Aí, já vai estar pronto. Então, eu seguro ele clicado. Você viu que ele está que nem um fantasminha, né? Transparente. Aí, você encosta aqui nesse símbolo. E aí, você vai colocando ele onde você quer, ó. Todos. Startup. Tá? E aí, quando apareceu lá inicializar o startup, às vezes vai estar vazio. E aí, vai aparecer essa barrinha, esse risquinho aqui. Quer dizer que já é o lugar para você colocar. Aí, você solta o mouse. Aí, agora já tem dois arquivos. Tem um que é Confissão 2018-2019, que é um arquivo meu. E Agenda Eletrônica. Quando eu iniciar o Windows, automaticamente ele vai dar o barulhinho do Windows, né? Iniciando e tal. E aí, ele vai abrir o arquivo. Né? Deixa eu abrir lá. Todos os programas. Você viu que eu só arrastei. Daí, quando você abre o Windows, por exemplo, aqui vai ter um arquivo meu. E aí, ele já vai aparecer o arquivo. Esse aqui é um arquivo meu. Né? E aí, ele já vai aparecer um arquivo aberto. Daí, você só fecha e começa a trabalhar. Antes, você vai abrir o arquivo. Vai dar uma olhada. Ver se tiver que fazer alguma anotação. Um lembrete. Você já vai lembrar. Que a cabeça renova todo dia. Daí, você esquece alguma coisa. Então, todo dia você anota o que tem que fazer. Vai anotando. E aí, eu vou te ensinar uma dica bem legal para você abrir o arquivo quando você quiser ele. Para você ir anotando, tá? Deixou aqui. Startup. Ou inicializar. Tem uma pasta ali. É só arrastar e colocar dentro. Você vai devagarzinho e coloca aqui no Windows. É. Ó, agenda eletrônica. Eu não vou precisar entrar lá para acessar o arquivo. Aqui, só você vai anotando aqui. Data. É a observação. Se tiver horário, você coloca. Aqui, você pode selecionar, deletar. Você pode... Aqui, você coloca suas cores, né? Aqui é automático. Você colocou o Q aqui. Ele já fica colorido. Tá? Daí, você sabe. Aqui, você pode filtrar só os que estão... Tirar o Q. Só o que está vazio. Daí, você vai saber os compromissos que estão... É... Para fazer. Daí, se eu quiser colocar... Você lança aqui em ordem... Vamos pegar aqui. Dia 10 do 10 de 18. Se eu quiser colocar em ordem... Essa aqui está fora de ordem. Quero colocar em ordem de datas. Eu clico, seleciono dados. Eu vou aqui na guia dados. Aqui em cima, classificar por... Que era a coluna A, que é a coluna da data. Aí, dou OK. E aí, ele vai colocar certinho. Dia 10, ele colocou já no dia certinho aqui. Ele organiza por data e por hora, se você quiser também. Daí, é só colocar mais um nível lá. Selecionar, classificar. Aqui, adiciona o nível. Eu quero agora a coluna... É da hora, que é a coluna D. Daí, se tiver marcado horários aqui, ele vai organizar por data e por hora. Bem certinho. Então tá, esse aqui é o arquivo da agenda. Agora, por exemplo... Você pode criar um atalho, eu joguei dentro da pasta, né? Outro atalho eu posso criar agora aqui, ó. Enviar, parar e trabalho e criar atalho. O atalho é bem legal, pra quê? Se eu quiser dar um CTRL L e mais uma letra, ele abre o arquivo sem eu precisar ficar pesquisando. É só configurar. Você clica no arquivo, no atalho, propriedades. Funciona só no atalho, tá? Ó, tecla de atalho. Deixa eu ver se tem já alguma coisa aqui no meu computador. CTRL A. Vamos ver. CTRL A, ele vai abrir um arquivo meu. Vamos ver o que vai abrir. Anotações, Marcos. Ah, ele abriu uma pasta de anotações, que é um arquivo que eu faço mensagens e capas e versículos. Então, já tá, esse arquivo já tá configurado. CTRL A. Vamos colocar aqui, CTRL O, por exemplo. Só pra gente poder... Propriedades. Só colocar a letra O. Ele já puxa automático. CTRL O, aplicar, ok. Daí eu tô trabalhando aqui, de repente eu dou CTRL A, a letra O. O que que ele vai abrir? A minha agenda. Você pode colocar CTRL A pra agenda, CTRL L pra lista de alguma coisa, CTRL V pra verificações. É a planilha que você usa, né? É CTRL P, programa. Então, você coloca CTRL S, sistema. Tudo que é atalho, você pode colocar essa observação, propriedades ali. Tá? Daí aqui é só ir lançando, colocar ok, lançar mais alguma coisa ali. Dia 15 do 10, 18. Fazer pagamento. Daí você dá ok ali, deixa em branco. E aí você vai lembrando as anotações. Você pode filtrar aqui por datas também. Eu quero saber só o que é outubro. Só o que é novembro, imprimir. Bem legal, né? Então, ficou essa bela dica. Planilhas Turin Admin. Entra em contato com a gente, tá? A gente tá aí pra ajudar vocês. Deus abençoe e fica na benção. Amor! 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 Tira!